Você já ouviu a história de como a Pombagira Rosa Vermelha se tornou uma das mais poderosas entidades do plano espiritual? Laroyer a todos! E hoje vou te contar a história de uma mulher que viveu intensamente o amor e a traição, carregando consigo um segredo que até hoje desperta a curiosidade no mundo espiritual. Certa vez, numa vila simples de terras férteis e cercadas de montanhas, uma jovem de nome Rosa. Ela era conhecida por sua beleza deslumbrante, com cabelos longos e negros, olhos profundos que pareciam guardar segredos do mundo, e uma energia vibrante que atraía olhares por onde passava. Seu rosto era como o de uma rosa, encantador, mas com um ar de mistério que escondia uma vida cheia de espinhos. Rosa, desde pequena, conheceu as dificuldades e as alegrias de viver numa comunidade pequena, onde os boatos corriam mais rápidos que o vento, e a vida das mulheres era marcada por obrigações e sacrifícios. Ainda jovem, Rosa viu sua mãe, uma mulher forte e determinada, lutar para criar os filhos sozinha após a partida precoce do pai. A figura materna lhe ensinou a força do amor, mas também a crueldade do mundo. Ao mesmo tempo, Rosa herdou a garra da mãe, sempre determinada a viver além das expectativas que a sociedade empunha. Com o tempo, foi ficando claro que ela não se encaixava nas tradições e nos papéis que esperavam dela. Em vez de sonhar com casamento e filhos, como tantas moças da sua idade, ela tinha desejos ardentes de liberdade e de experimentar tudo o que a vida podia oferecer. No auge de sua juventude, Rosa se apaixonou perdidamente por um homem chamado Joaquim, um viajante misterioso que chegara à vila. Ele era um homem forte e encantador, com histórias sobre terras distantes e aventuras que fizeram o coração de Rosa arder de desejo. A paixão entre os dois foi intensa, fulminante, mas também repleta de desafios. O povo da vila não via com bons olhos a relação entre Rosa e Joaquim, especialmente porque Rosa começou a se rebelar contra as normas da sociedade. Entre encontros secretos e promessas sussurradas à luz da lua, Rosa sentiu pela primeira vez a plenitude de ser amada, mas também o perigo que rondava uma mulher que ousava viver fora dos limites impostos. Ao mesmo tempo, Joaquim guardava um segredo sombrio que ela desconhecia. Ele estava envolvido em negócios obscuros e sua permanência na vila era incerta. Rosa, porém, estava cega de paixão, pronta para abandonar tudo por ele. Mas o destino, implacável como uma tempestade, tinha outros planos para Rosa. Em uma noite fatídica, Joaquim foi forçado a fugir da vila, deixando apenas uma carta explicando seus atos e pedindo perdão por não poder cumprir as promessas que fizera. Rosa, com o coração partido, ficou sozinha. Os olhares que antes admiravam sua beleza agora se voltaram com julgamento e desdém. Ela foi acusada de ter manchado sua honra, de ter se entregado à paixão proibida. Abandonada e desprezada, Rosa decidiu se afastar da vila que a condenava. Durante meses, ela vagou sem rumo, enfrentando o desprezo da sociedade e as marcas deixadas pela traição de Joaquim. Ela sofreu profundamente e esse sofrimento a moldou. Porém, mesmo nas adversidades, Rosa encontrou uma força dentro de si que antes desconhecia. Seu coração, embora ferido, não se deixou vencer. Em sua solidão, ela começou a se aproximar do espiritual, buscando respostas e consolo para a dor que carregava. Foi nesse caminho que Rosa descobriu a magia e o poder oculto que existia dentro dela. Certa noite, em um campo deserto onde as estrelas brilhavam como nunca, Rosa teve uma visão. Ela viu uma mulher, envolta em um manto vermelho vibrante, que parecia brilhar com uma luz intensa. A mulher se aproximou dela e lhe disse, Eu sou o reflexo do que você pode se tornar. As feridas que a vida te deu são também os portais para a sua verdadeira força. Sua missão está apenas começando. Aquela entidade misteriosa, que mais tarde ela entenderia ser uma pombagira, revelou a Rosa que o sofrimento e a paixão que ela havia vivido a prepararam para algo maior. Rosa tinha o poder de transformar seu destino, de escolher um novo caminho e de usar sua dor como fonte de sabedoria. Essa visão foi um ponto de virada em sua vida. A partir daquele momento, Rosa assumiu o nome de Rosa Vermelha, simbolizando sua transformação. Da jovem ferida pela vida, ela renasceu como uma mulher poderosa, conectada às forças espirituais e com um propósito claro. Ela se dedicou a ajudar outras mulheres que, assim como ela, haviam sofrido nas mãos do amor, da sociedade ou de seus próprios medos. Com o tempo, a fama de Rosa Vermelha cresceu, não apenas no mundo físico, mas também no espiritual. Ela se tornou uma guia, uma conselheira e uma protetora. Mulheres de todas as partes vinham até ela em busca de orientação. E Rosa, agora uma pombagira, usava seus poderes para abrir caminhos, trazer justiça e garantir que nenhuma mulher fosse subjugada pela dor do passado. Mas Rosa Vermelha também sabia usar a sedução e a paixão como ferramentas poderosas. Ela entendia que essas forças não eram algo a temer ou desprezar, mas sim energias que, quando bem direcionadas, podiam transformar vidas. E assim, Rosa Vermelha se tornou uma das pombagiras mais respeitadas e poderosas, conhecida por sua capacidade de trazer mudanças profundas e, ao mesmo tempo, por proteger e guiar aqueles que a invocavam. Num de seus momentos mais emblemáticos, Rosa Vermelha encontrou Joaquim no mundo espiritual. Ele estava perdido, atormentado pelas escolhas que fizera e pelas promessas que quebrara. Rosa, ao vê-lo, não sentiu raiva ou desejo de vingança, mas sim compaixão. Ela sabia que, assim como ela, ele também havia sido uma vítima de seus próprios erros e fraquezas. Naquele momento, em vez de condená-lo, Rosa lhe ofereceu a chance de redenção, mostrando a grandeza de seu espírito. Joaquim, tocado por seu gesto, aceitou seu destino e desapareceu, finalmente em paz. Rosa Vermelha, por sua vez, continuou sua jornada no plano espiritual, agora mais forte do que nunca. Ela sabia que seu papel era guiar os outros, mas também aprender com cada história, cada alma que cruzava seu caminho. Ela se tornou um símbolo de força, sensualidade e, acima de tudo, de transformação. E assim, Pombagira Rosa Vermelha se eternizou, tanto no plano astral quanto na memória de todos aqueles que a conheciam, uma entidade poderosa e justa, que usa sua paixão e sua dor como ferramentas para transformar o mundo ao seu redor. Mas e você? Já conheceu um médium de Rosa Vermelha? Deixe aqui nos comentários como foi sua experiência com essa Pombagira. E comente aqui de qual entidade ou orixá você gostaria de ouvir a história. Vou deixar aqui na descrição o link para a nossa playlist de histórias de Exus e Pombagiras. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!